Oi, gente! Tudo bom? Hoje eu estou aqui na Doct.me porque eu vou aqui fazer um cachorro neon! Bom, eu tenho aqui todos eles, todos os crescidos, né? Aqui eles, tudo crescido. Então, precisa ter quatro cachorros, quatro cachorros ou um bicho da mesma espécie, e eles tem que estar todos crescidos, por isso que é meio difícil. Então, eu já fiz aqui tudo que tinha que fazer de crescer eles em off, pra não ficar tão cansativo pra vocês. E tem que vir aqui pra poder fazer eles neon, então bora! Gente, estou muito animada porque eu nunca fiz um pet neon na minha vida. Temos aqui... Ah, tem uma fadinha! Tem que pôr os bichinhos aqui. Né? Ai, gente! Estou muito animada! Oh, meu Deus! Você está divertido! Gente, estou muito animada, é isso? Ok, aí tem um outro aqui. Gente, vamos lá! Tcharam! Ah, meu Deus! Eu tenho um cachorro meu! Happy, happy, happy! Oh, que lindo! Gente, não! Dá um close nesse cachorro! Ai, meu Deus! Que fofo! Ai, gente! Amei! Olha que gracinha! Amei! Vamos lá fora! Vamos lá fora! Gente! Sério! Estou muito feliz! E se vocês quiserem, eu posso trazer aqui poção pra ele poder voar ou... Ah, meu Deus! Vou poder montar nele! Ai, gente! Olha que gracinha! Ai, tão fofo! Essa cozinha é mais fofa! E ele já tá com fofo! Vamos alimentar ele? Nossa, eu só tenho um cachorro quente! Tá bom! Então, né? Oh, meu Deus! Que bonitinho! Ai, gente! Amei! A gente tem que dar um nome pra ele, né? Comentem aqui... Ideias de nome pra dar pra ele! E... Eu acho que eu vou colocar uma roupinha ali! Vamos ver! Ele... Olha! Tem essa daqui colorida de esporte! Tem essa aqui de folha... Ah, desculpa! Tem... Tem essa borboleta... Gente, essa borboleta é meu acessório favorito! Eu acho que na hora que eu tava fazendo o patinão... Ou eu posso ir lá... Acho que eu vou comprar um acessório novo pra ele! Gente, ele brilha! Olha que fofo! Ele tá com sono! Bom... Eu estou muito animada! Porque eu nunca tinha feito um patinão na minha vida! Então... Eu esperei esse momento pra gravar pra vocês! Gente, olha o dragão da menina! Eu ia dizer que esse bicho é tudo raro, né? Enfim, bora lá comprar pra ele! Ok... Cheguei! Olha! Que bonitinho! Aqui eu tenho alguns acessórios! Olha que coisa curta! É pra comprar baú, né? Vou dar uma olhada aqui! Óculos... Acho que esse aqui... O que é que tem? Ah! É um... Negocinho! Ah! Aqui tem... É pra... Um ano! Não! Quero pra fazer! O que é isso? É uma sandália! Acho que vou comprar, hein? Quanto será que custa? Que caro! Mas tudo bem! Vou comprar! Ah! Porque eu ainda... Oh, meu Deus! Vou pôr nele! Ah, não! Calma aqui! Pronto! Ah! Ele tá com so... Gente, pera! Gente, de sandalinha! Oh! Que fofo! Ah! É tipo sandália com meia! Gente, que gracinha! E... Ah! Aproveitando... Que eu estou aqui... É... Opa! Pera aí! Que eu consegui aqui minha conquista! Antes de pegar... Aqui! Pronto! Aproveitando! Eu vou lá comprar... É... A minha casa! Olha! Eles estão tudo aqui! Eu vou lá comprar... Aqui! Não! Eu vou lá comprar... Uma casa nova que eu queria! Que eu também tava juntando dinheiro! Gente! Quanta pessoa! Porque eu... Peguei um dinheiro razoável, assim! Que dá pra comprar algumas casas! Mas eu ainda não tenho certeza qual que eu vou comprar! Essa aqui que é a nova! Eu não tenho ela ainda! E essas daqui... São muito... Bonitas! Hum... Tem casa na árvore! Eu já tive casa na árvore! Essa daqui eu não gosto muito! Hum... Ó! Eu tô em dúvida... Entre essas! Eu acho que é muito bonita! Eu acho melhor por isso! Tem as mamãe aqui na casa de prédio que eu também amo! Ou tem a casa de árvore! Só que eu acho que ela é meio grande! Sabe? Então... Não gosto muito! Então... Eu acho que ou eu vou comprar essa! Pra quem não vai que roubou! Ou eu vou comprar uma das menores lindas! Que é a casa de uma decoração! Ou essa! Ou essa! Não tô em dúvida! Hum... Bom! Eu decidi! Eu já tive essa casa aqui! Então eu vou comprar essa daqui! Porque ela é nova e eu nunca tive! Então... Ah! Gente! Que lindo! Vamos ver! Luzarela! Olha! Oh! Bem bonito! Vamos ver qual ela é dentro! Ah! Ela já veio um pouquinho decorada, né? Acho que tá molhada! Agora eu quero fazer uma motorização daquele... Que eu consegui ver por dentro da casa que eu queria comprar! Um beijinho! Ah! Parece aquela casa meio antiga, sabe? Que fofo! Mudei! Aqui tem uns quartos! Aqui tem um beijinho! Aqui é o quê? Um quarto! E... Outro quarto! Gente! Se vocês acharam o meu look! Eu tenho esse look espetamente preferido! Pra fazer um pet não! Então não! Ah! Gente! Eu acho que eu não vou comprar essa casa aqui não! Ela não tem muita coisa que eu ganhei não! Então eu vou lá comprar outro! Já volto! Cheguei na outra casa! E... Gente! Olha isso! Eu tenho até uma piscina nessa casa! Ou seja! Uma coisa assim bem... Que legal! Ó! Eu vou deformar ela, claro! Porque aí tem uma velhinha! Esse quarto aqui! E aqui tem outro! Então eu vou comprar esse daqui! Comprei! Oh! Gente! Que linda! E ó! Tem um lugarzinho aqui pra sentar aqui fora! Tá no seu cheiro! Gente! Fala como ela é linda! Ela amei! Então! Vamos ver! Aqui ela! Como eu já mostrei pra vocês! É... Ah! E eu vou equipar esse ovo aqui! Esse ovo urbano! Porque... Eu tô querendo... Chocar ele também! E... Aqui! Ele já quer alguma coisa! Enquanto... Vou pegar um carrinho! Vocês verem como é chique! Esse aqui! E como eu tô querendo... Reformar essa casa! Enquanto eu cuido do ovo! Eu já vou juntar um dinheirinho! Né? Então ó! Bora lá! Porque ele quer ir no parquinho! Vou pegar esse... Hovercar aqui que eu tenho! Tá! Que ele é meio ultrapassado! Mas ele é raro! Então... Eu comprei ele! Ah! Comprei não né! Eu consegui numa troca! E bom! É que partinha de perto! Ai gente! Ah! E se vocês quiserem mais vídeos de... Ai meu Deus! Entrou alguém no meu carro! Só fui! Se vocês quiserem mais vídeos de Adopt Me! É só colocar aqui embaixo, tá? Nos comentários! Que eu vou tentar responder o máximo possível! Ah não! Meu... Ah! Não tem muita impeça aqui não! Ah! Vamos fazer um hobby! Hum! Vamos fazer um hobby! Ah! Ah não! Ah! Não dá pra vestir! Que triste! Ah! Ah! É! Eu ganhei esse ovo! Não ganhei não! Eu comprei né! Eu comprei esse ovo! Não sei porquê! Porque ó! Eu já tenho muito pet! Porque ó! Eu tenho o ovo! Tem um cachorro! Um acholó! Um cachorro não! Que eu fiz! Um unicórnio... Hum! De ouro! Eu tenho esse ovo minion! Esse ovo não! Esse pet minion aqui! Que eu fiz um shorts abrindo o ovo dele! Então... Vai lá ver! Caso você não tenha visto! Eu tenho o ox lunar! Eu tenho o panda! Que ele voa e monta! Eu tenho dois pandas vermelhos! Eu tenho essa preguiça que é da Juliana! Falando nessa preguiça eu tenho que devolver pra ela! Porque eu emprestei esse tucano aqui que voa e monta também! Eu tenho um cachorro australiano! Um de lofossauros! Olha! Minha verdade! Eu tenho esse ibis! Eu tenho o locus que dá pra fazer neon também! Só que eu tenho que crescer todo mundo né! Hum... Eu tenho esse... Esse tegossauros! Eu tenho uma formiga! Ai qual! Aí! Eu tenho um ratinho! Oi gente! Eu achei tão rupinho! Eu ganhei de uma amiga! E... Eu tenho essa raia! Então sim gente! É muito fácil! Gente! Que meu locus tá caindo o tempo todo aqui! Vou pegar ele na mão! Que eu acho que é mais fácil! Ok! Borax! Uhul! Eu consegui gente! Escapar de todos esses mapas! É... Só que foi na minha outra conta que já foi banida! Infelizmente! É... Eu acho que eu vou... Eu vou postar um vídeo explicando quando minha conta foi banida! Gente! Não fiz nada de errado! Foi culpa do Roblox! Mas enfim! Vamos sair aqui agora! Porque... Ele ainda não está 100%... Do parquinho! Né? Então vamos lá! Ah! Ele quer agora acampar! Bora acampar! Gente do céu! Eu tô trabalhando mais com o PC da Xuxa! Que isso! Aqui! Vamos pegar o meu carro! Né? Agora... Ele quer dormir também! Negócio aqui! Yes! Então bora! Ah! Su... Bora gente! Eu tô muito ansiosa pra chocar o meu ovo! Ah lá! Tem alguém com o mesmo ovo que eu! Ovo urbano! E... Eu fico comprando esses ovos, gente! Porque... Eles... São tipo uma temporada, né? Então tipo... É... Quando... É... Eles... Vai ter uma hora que eles vão... Que o dono Adopt Me vai trocar... Por outro ovo! Então... É isso! Aqui meu ovo do menino! Bora! Ai gente! Se vocês quiserem mais vídeo Adopt Me... É... Se esse vídeo tiver muita visualização, eu trago mais vídeo Adopt Me aqui... Ah não! Trago mais vídeo Adopt Me aqui pro canal! E... É isso! Ih! Não tenho comida! Dá um marshmallow pra ele! Tama cantando mesmo, né? Então... Cama o marshmallow! Ahhhh! Ó gente! Quando a criatividade, ovo urbano, ele coloca esse... Cone de rua pra ele! Ai gente! Acho que eu colhi na boca! E... Aqui... Agora... É... Da... O dono colocou chuveirinho! Porque é assim que eles acordam, eles já querem... Tomar banho! Então... Eu vou... Eu ponho eles aqui quando eu tentar! Aqui! Aqui! Pronto! Pronto! Ovo urbano! Pronto! Olha lá gente! Ah! Eu preciso de um banho! Já vamos pôr ele aqui! Aí! Ó gente! Já tá quase nascendo! Que rápido! Venha filho! Venha! Aí! Ai gente! Que bonitinho! Bora então! Ir pra outro lugar! Pera aí que meu ovo está com fome! Vamos comer! Ai! Tareca! Não tem comida! Gente! Preciso de um médico comprar comida! Eu vou lá pegar o... Esse aqui! Esqueci o nome disso! Aqui! Marshmallow! Com uma! Será que ele já vai nascer? Vamos ver... Não sei! Acho que não! Ah! Nasceu! Ah! Que bonitinho! É um lão perdo indiano! Ah! Ele é raro! Ai gente! Que fofinho! Mas então gente! Foi esse vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Que você gostou! Deixe seu like! Se inscreve no canal! E tchau!